Se as hormigas morrerem, serão consideradas mesmo assim mortas, ok? Mas isso é falta de avalos que há hoje, Luiz. Vem, vem aqui pelo... Oi, oi. Olá, Luizinha. Oi, pessoal aqui do FQ, desfaz desse palco, por favor. Já foi entregue. Agora... Eu estava lembrando agora. Oi, oi, oi. Ok, ok, pode ser, pode ser, pode ser. Obrigado, obrigado, obrigado. Solta o som. Eu vou pra mim, ah, eu sou. Eu ia chorar com você. Eu ia chorar com você. Eu ia chorar com você. Eu ia chorar com você.